Olha, hoje em Salvador, depois de cerca de dois meses com as praias fechadas, teremos então a reabertura das praias, mas apenas nos dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. Os finais de semana continuam com acesso não permitido para os banhistas, apenas a parte da orla, do calçadão. E hoje há ainda uma exceção, que é para a praia do Porto da Barra. Especificamente o Porto da Barra, hoje não abre e funcionará de terça a sábado. Isso porque há muito movimento durante as segundas-feiras no Porto da Barra. Havia muito esse movimento, é algo muito comum aqui em Salvador. Então, por conta disso, a prefeitura determinou, olha, a chuva já chegou por aqui, viu? A prefeitura determinou que o Porto não abre na segunda apenas de terça a sábado e as outras praias sim, de segunda a sábado. Vou me recolher aqui por conta da chuva, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até já!